Então vamos lá, esse é mais um podcast Sai da Média, o lugar onde a gente não dá tapinha nas costas, a gente não passa a mão na cabeça, o lugar que a gente diz que você precisa ouvir para sempre o seu próximo nível. Hoje a gente vai falar de um tema importante, vai falar de, Jerônimo, eu já sei começar, começa um monte de coisa, eu só não sei terminar, eu não sei como que eu continuo até terminar. Essa foi uma pergunta que chegou para mim no Instagram e nós resolvemos respondê-la mais profundamente aqui para você neste podcast Roda a Vinheta. E para te responder isso hoje aqui, estou com o Pátio Araújo, eu, Jerônimo Temel e a cortadora de grama do vizinho, de volta, pode ser que ela apareça, porque... Participação especial do cortador de grama ali do vizinho. Participação especial, volta e meia ele aparece, ele faz barulho. E agora sumiu, né? Vamos ver se... É óbvio, né? A gente falou que ia trazer ele para participar, ele some. Se a gente fala, pelo amor de Deus, fica quieto, ele vem. Se a gente fala, então... Cuidado que eu vejo, eu crio, hein? Está tudo certo. Está tudo certo. Então é isso. Pátio, a pergunta foi assim que eles me fizeram no Instagram. Eu abro para fazer a pergunta e a pessoa me pergunta, Jerônimo, já aprendi a começar as coisas. Me ajuda a terminar agora? Acho que esse é um problema de muita gente, né, Pátio? É um desafio de muita gente, a consistência, né? A consistência, você começar, mas aí você vai, não importa quão importante seja o projeto, a pessoa acaba ficando pelo caminho, né? E eu quero falar isso em quatro passos. Eu quero dar os quatro passos para você completar os projetos que você começa, disso que a gente quer falar. É muita gente, né, Pátio? Assim, e eu posso falar isso de carteirinha, né? Eu não sei você, acho que você é a pessoa que veio no... Não, mas eu também, eu também. Tem coisas que acabam que ficam... Acho que todo mundo tem um desafio da consistência ali, né? Num certo nível, assim. É que eu gosto muito de pensar a história do código fonte, código raiz, né? Código fonte e o programa instalado. Você é uma pessoa que no seu código fonte, você é uma pessoa com mais foco, com mais consistência. Isso não é mérito nem demérito. É só o que você é, né? No seu código fonte tem um pouco menos de ousadia do que tem no meu, né? No seu código fonte tem mais foco do que tem no meu, né? E algumas pessoas precisam instalar isso, né? Então, assim, eu não sei quem está vendo aqui, ouvindo a gente. Você que está vendo e ouvindo, você pode até pensar, cara, olha para você por um instante e raciocina por um instante. No seu código fonte, aquele que vem, tipo, você compra um celular, um iPhone, um Android, né? Ou seja lá o que for, ele vem uns aplicativos raiz nele. E alguns você tem que baixar na Apple Store, na Google Play. A gente já falou aqui sobre perfil comportamental, né? Tanto de adultos quanto de crianças, a gente já bateu um papo sobre isso. E falando um pouquinho de perfil, porque a galera já sai da média, quem está aqui acompanhando já sai da média, já consegue entender algumas coisas mais profundas. E aí, o perfil... O comunicador, de fato, ele tem muita iniciativa, né? E tem menos a placativa... A placativa. A placativa é boa. É se erro é predição, parece que eu estou vendo. E pouca acabativa no código fonte ali do perfil, né? O meu, de fato, como eu sou mais executora, eu tenho um baita prazer quando eu concluo a coisa. Então, eu sou mais destinada a terminar as coisas que eu começo. Terminar as coisas. E como planejadora que você é também... Demora mais para começar. Começar, mas quando começa, vai. Mas, enfim, mas não vamos entrar nesse mérito. Não lhe diz o que a gente quer falar aqui nesse podcast. A gente quer falar de... Mas eu tenho um código fonte um pouquinho mais beneficiado do que o do seu de comunicador. Então, dá uma paradinha agora. Olha pra você próprio, olha pra você próprio. Imagina assim, cara, você no seu código fonte veio disciplinado, veio disciplinada. Ou você no seu código fonte veio... Não, meu código fonte... Veio empolgado, né? Veio empolgado, mas acaba o pouco. Faço um monte de coisa. Faço um monte de coisa, acabou. Normalmente, a gente vai aprendendo com a jornada do desenvolvimento pessoal que quem é mais disciplinado tem uma vantagem. É mais disciplinado. Mas, em compensação, às vezes demora um pouco mais pra começar. Do outro lado, que é muito... Não, ah, vambora! Eu preciso de pouca informação pra começar uma viagem, pra começar um projeto novo. Cara, vê um negócio no Netflix, vê um vídeo, vê um filme, vê uma frase na internet e já tem uma ideia. É a foito, né? É a foito. Em Pernambuco, a gente diz que a pessoa é a foito. Precisa de pouco pra incendiar ali. Isso, aí já começa, mas em compensação também é fogo de palha, pega rápido, acaba rápido. Eu não sei qual é o teu perfil. Se você tá mais pro perfil, demora um pouco mais pra começar, mas em compensação, quando começa eu acabo. Ou começa muita coisa e acaba pouco. Bota aqui pra gente nos comentários, se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, em algum lugar. Mas coloca mesmo, a gente curte trocar isso, né? Você tá mais no código fonte do empolgado, ou você tá mais no código fonte do disciplinado até o final. Deixa eu ver melhor, deixa eu ver melhor. E é óbvio, existe aquelas pessoas que já conseguiram alcançar o equilíbrio, né? Elas não demoram muito pra começar, mas também quando começam eu termino, tem esse equilíbrio. Aí a gente vai falar como que você começa. Se você não sabe como começar, tem vários vídeos meus aí no YouTube, até podcast que falam sobre como começar. Agora eu quero falar sobre como terminar, que é isso em quatro passos. Vamos falar sobre como terminar? Eu já sei aqui de bastidor os passos que você separou pra falar hoje e sensacional. Acho que vai ajudar muito a galera a ter presença sobre isso. Então, vamos falar aqui. Coisas que as pessoas, vamos brincar aqui, vamos ver quem ganha. Coisa que as pessoas começam e não terminam. Academia. Academia, né? Academia. Essa é uma que é você tendo esse desafio, né? Eu já fui, eu já até paguei assim, não, agora eu vou pagar anual. Porque se eu pagar anual, fiz o compromisso de um ano, eu vou. Pagar mensal não vai, mas pagar anual vai. Não vai nem no mensal, nem no anual, né? Quando a pessoa não tem acabativa. Quando você tivesse matriculado, começasse a aparecer músculos em você, assim, tudo fosse acontecendo. Gordura fosse diminuindo, tudo fosse acontecendo. Não, eu já tava... Aí que você não ia mesmo, que você já fosse matriculada, né? Sarada, porque eu tava malhada desde dez anos atrás, que eu já fiz muito isso. Dieta, dieta. Começa a dieta, começa certinha a dieta, e aí começa e parou. O que mais? Tem gente que quer se disciplinar financeiramente, né? Ah, não, eu vou criar uma organização, uma planilha e tal. Nete, assiste uns vídeos. Mal trabalho, passa uma semana e depois... Para de organizar, gastou dinheiro, não sabe aonde e tal, não sei o quê. Estudar pra concurso, a pessoa começa a estudar pra concurso, estuda um dia, dois... Às vezes ela não chega nem na hora de estudar. Ela começa na hora de comprar os livros. Ela compra o livro, ela baixa um PDF, ela se inscreve num curso, ela nem chegou no começar a estudar, provavelmente, ela para antes de começar a estudar. Ela compra tudo, se organiza, compra post-it, canetinha pra ficar bonito no livro, compra tudo organizadinho, agora vai... Baita dopamina desse momento de organização que agora seria organizada, né? É um... Esse passo do meio ali, né? Primeiro que você tem a clareza. Você sempre fala desse conjunto de coisas pra atingir qualquer coisa, que existe a clareza que é o primeiro passo, que já tem vários vídeos falando sobre isso, né? E esse passo do meio, que é a consistência, que é o permanecer fazendo aquilo que você... Que é necessário pra você alcançar o que você quer pra sua vida, cara, é um gap muito forte, de muitas histórias, de muitas histórias de insucesso, né? De frustração, de ficar pelo caminho. É assim, né? A pessoa ou não tem clareza, ou tem clareza e não começa, ou tem clareza e começa, mas não continua. E aí o resultado sempre é o mesmo, não chega no resultado que quer, se frustra, né? Eu recebo muito direct, muito pergunta quando eu abro o box no Instagram, né? Jerônimo, não tem mais confiança em mim, né? Não tem mais confiança em mim, né? Deixa eu te ajudar com isso. Eu já não vou esperar. Normalmente eu falo isso no final, mas eu vou falar agora, né? Esse podcast tá indo no ar, acho que provavelmente dia 17. Vamos ver se acerta. 17 de julho. Depois me vê aí se eu acertei. Acertou! Vamos ver se eu acertei. Jerônimo, você errou. Esse podcast deve estar indo no ar dia 17 de julho. Do dia 21 ao 27 de julho eu vou ter um desafio. Vou fazer um desafio, chama Desafio no Comando. Vai acontecer no YouTube, né? Eu vou deixar o link pra você se inscrever. É gratuito e eu vou te ajudar a assumir o comando da sua vida. Se esse podcast não te der o pontapé inicial ou mesmo que te dê, vai pro Desafio no Comando que lá é um desafio estruturado de 7 dias pra você entender a diferença entre um guerreiro e um rebanho, né? Entender a diferença do guerreiro e do rebanho e começar a assumir o comando da sua vida pra ter aquilo que você realmente quer. Mas não é aquilo que os outros querem que você tenha. Não é a vida extraordinária da galera de Instagram que tá sempre em lugares maravilhosos, aparentemente em lugares maravilhosos, com corpos maravilhosos, né? Não é esse sucesso que eu quero te falar. A não ser que seja isso que você quer. Vou te ensinar a ter o seu sucesso. E eu acho que a baita diferença de um conteúdo de um podcast, de um conteúdo de um vídeo da semana pro desafio é isso que você falou. É porque é estruturado. Cada dia tem um propósito pra que em 7 dias você já... Já são 7 temas aleatórios. Você já sai numa crescente. Eu diria pra você que todo amor por você é um treinamento gratuito. Eu poderia cobrar pra você tranquilamente mil reais, dois mil reais por 7 dias e vai ser de graça pra você. Vai lá, se inscreve lá. Mas vamos falar dos quatro passos? Vamos. Qual o primeiro? O primeiro passo é muito simples. A pessoa não falou que eu sei começar, mas não sei terminar? Então comece menos. O primeiro passo é comece menos. Isso é neurocientificamente comprovado. Nós temos força de willpower, que a pesquisadora de Stanford chamada Kelly McGonigal, ela chama de willpower em inglês, né? Willpower é força de vontade. Todos nós temos força de vontade finita. Ela acaba, ela se extingue. Então a pessoa fala assim, nossa, de manhã eu tava motivada. Ao longo do dia eu fui... Já, vamos pro exemplo mais simples? Cheguei na festa. Aí passa o primeiro brigadeiro, você fala, não, muito obrigado, senhor. Aí passa o segundo brigadeiro, não, muito obrigado. Aí o cara vem, o maldito do demônio, bota na sua mesa, aquele pratinho cheio de doce, né? E aí você, ao invés de falar, não bote na mesa, você permite. E aí você luta contra aquele brigadeiro por 40 minutos, bravamente. Você ganhou daquele brigadeiro 40 minutos. Aí tem uma hora que você fala assim, ah, umzinho aqui, um, ah. Só um. Aí você come um. Por que que você... Aí, normalmente, onde passa um boi, passa uma boiada. Passa uma boiada. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero falar aqui. Por que que você resistiu tanto e acabou de uma hora... Porque a sua força de vontade, seu willpower vai acabando. E aí um brigadeirinho desse tamanhinho ganha de você. Então, o que eu quero te dizer é a força de vontade, ela é finita. A sua determinação, ela é finita. A sua disposição, ela é finita. O seu tempo do dia é finito. Tudo isso é finito. Então, o que acontece? Às vezes, eu pego a lista de ano novo das pessoas, meta de ano novo, 18 itens. A gente já cometeu muito esse erro antes de eu ter domínio sobre... Já. Antes de ter técnica, você tinha empolgação. Enquanto eu ainda era empolgado e leitor de frases de para-choque de caminhão. Quando eu era empolgado e leitor de frases de para-choque de caminhão, eu fazia 18 metas de ano novo e não cumpria quase nada. E estava sempre frustrado, sempre daquele jeito, até aprender técnicas para acontecer. Então, primeiro, cara, começa a fazer assim, confia em mim. Começa menos. Por que que é começar menos? Menos e melhor. Porque como se... A raciocínio é muito simples. Pensa assim, o teu carro cabe em cinco pessoas. Você pode até botar seis, mas já corre risco de levar multa. Uma pessoa vai ficar sem centro de segurança, mas dez você não consegue botar. Ah, Jerônimo, consigo. Bom, aí vai dar merda com certeza. Dez pessoas dentro do carro, o carro fica pesado, fica mal. Então, a mesma lógica. Você tem uma capacidade de realização. Uns maiores, uns são uma van, outros são uma mobilhete, né? De capacidade de realização, porque treinou pouco, porque treinou a não realizar. Então, respeite. Entenda que você vai ter uma capacidade. Então, começa menos, pô. Se você não vai conseguir acabar... Se você não está... Ah, Jerônimo, não estou conseguindo acabar as coisas. Então, comece menos. Comece menos as coisas. Então, esse é o primeiro passo. Comece menos e acabe mais. O que eu tenho que fazer com isso? Menos e melhor. Essa frase está escrita no meu armário, na porta do meu armário, à mão. Menos e melhor. E não pense que eu sou o cara do menos e melhor, não. Eu sou o cara do mais e mais e mais e mais e mais e mais. Um baita exercício fazer o menos e melhor. No meu caso, é um baita sofrimento para mim, né? Porque eu tenho uma característica de um sabotador chamado insistente, que é um sabotador do perfeccionismo, né? Então, olha só o meu sofrimento. Eu quero mais e melhor. Aí eu sofro de todos os lados. Eu quero fazer mais coisas, eu quero fazer perfeito. Sinto dor, me sinto mal, sinto a sensação de que não está sendo suficiente. Nossa! Então, o exercício de menos e melhor, o exercício de começar menos coisas, porque projeto vem toda hora, né? Isso é muito importante. E você vai reforçando a sua autoconfiança, você vai retomando a sua autoconfiança, assim, né? Que você faz menos, você se compromete com menos, você começa menos, e aí você tem muito mais chance de realizar aquilo de fato. E aí você vai reconquistando essa confiança em você mesmo, né? Perfeito, passo a passo. Cara, pô, me comprometi, fiz, me comprometi. É isso. A gente vai falar mais disso no passo 3. Esse aí que você está falando é mais ainda a característica típica do passo 3. O passo 1 é simplesmente começar menos... Eu sempre dou spoiler sem querer, né? Sempre, sempre, é. É porque os temas não vão para mim, um vai se conectando com o outro. Não tem problema nenhum. O fato, claro, é, esse primeiro passo que ele quer dizer é comece menos projetos, tenha menos projetos. Não queira... Outra pergunta que... Foi ontem que me fizeram essa pergunta. Jornalinho, eu quero fazer inglês, concurso público e emagrecer. Muita coisa ao mesmo tempo. É, porra. Então, o que você quer fazer primeiro? É aprender inglês, passar no concurso e emagrecer? Entendeu? De repente, até dá pra você passar no concurso e emagrecer, mas é um desafio, né? Você tem um tonel de força de vontade, né? De força de vontade, claro. Ah, Jornalinho, quer dizer que eu vou ter que ficar obeso durante todo o tempo de passar no concurso? Eu não tô dizendo isso. Você pode caminhar pra se alimentar melhor, você pode tirar o doce da tua vida até pra ter mais concentração. A farinha de trigo, o carboidrato de má qualidade, né? Que é a farinha de trigo processada. Você pode tirar essas coisas da tua vida, já vai melhorar pra caramba, né? Mas o fato é, fazer três coisas desse tamanho e emagrecer. Não emagreceu a vida inteira. Passar no concurso. Não passou no concurso a vida inteira, porque se tivesse passado, não tava tentando agora, né? E ainda vou, ainda vou falar inglês, não passou a vida inteira e não falou inglês. Aí vai fazer tudo ao mesmo tempo? Porra, tá de sacanagem, né? Isso todos nós a gente faz isso, né? Ah, nunca passei no concurso, nunca falei inglês, nunca emagreci, ou nunca ganhei dinheiro, nunca fiquei um milionário, nunca investi na bolsa. Vou fazer tudo ao mesmo tempo pra resolver tudo de sua vez. Ou seja, comece menos. É, até quando você vai no dentista, você pode estar com um monte de buraco na boca, ela não vai fazer tudo ao mesmo tempo, é um de cada vez. Bora saber o passo dois? Bora saber o passo dois. O passo dois é o seguinte, o que te... O que significa motivação, Pathy? Já aprendeu? Motivo para a ação. Ah, olha... Tá fera aqui nesse nosso podcast, motivo para a ação. As coisas, algumas coisas são motivacionais. As pessoas têm uma tendência, algumas preconceituosas, de chamar motivacional de algo ruim. Ah, isso aí é palestra motivacional. Porra, palestra motivacional é incrível, porque motivacional é algo que te motiva para a ação. Uma música pode ser motivacional. Você já ouviu música que te motiva para a ação? Já, nossa, total. Muitas, né? Várias músicas, você ouve música que te motiva para a ação. Você ouve... Você vê uma missa, ouve o padre falando alguma coisa, pode te motivar para a ação. Você vê um vídeo do Jerônimo, vê um podcast Jerônimo da Pathy, sai da média, te motiva para a ação. Você vai num WA ao vivo, te motiva para a ação. Dentro da comunidade, no comando, a gente está o tempo inteiro motivando a pessoa para a ação. Motivação é incrível. Inclusive, sem motivação, você não tem motivo para a ação. Então, você para. Então, entendido isso, você precisa entender que o motivo que te faz começar não necessariamente, ou provavelmente, não será o motivo que te faz continuar. Isso é muito forte. Disruptivo. Isso é para explodir a mente da pessoa. Vou te explicar por quê, Pathy. Estou falando vou te explicar por quê, porque eu te explico e explico para todo mundo. E você, óbvio que você já sabe, mas eu estou falando isso no sentido de aproveitar o... Como se eu estivesse te explicando que aí todo mundo aprende junto, embora você já saiba disso. Quando eu vou começar um livro, eu tenho uma baita motivação. Motivo para a ação. Eu tenho uma baita motivação. Qual é a minha motivação? Cara, eu adoro entender a cabeça do autor. Eu adoro ver como é que esse cara vai falar sobre esse assunto. Eu adoro conhecer... Você sabe disso. Eu adoro aprender coisas novas. Desde que você me conhece. A gente está junto há 15 anos. Desde que você me conhece, eu adoro aprender coisas novas. Desde... Já estudei Java. Já estudei Poker. Já estudei Física. Já estudei Matemática. Eu fiz aula de Cálculo numa faculdade de Engenharia só por prazer. Eu dava aula na faculdade e procurei o professor de Cálculo. Falei, professor, Tiengo. Falei, professor, posso fazer tua matéria? Ele falou, mas por quê? Eu falei, eu não queria aprender Cálculo. Nem os alunos queriam estar lá e você estava. Ninguém quer Cálculo. E eu lá, né? Ninguém entendia nada, né? Eu dava aula de Direito sentando na aula de Cálculo. Mas o que eu queria te dizer é a motivação que me fez começar, o meu motivo de ação, não será provavelmente o motivo que vai me fazer continuar. Então, por exemplo, eu peguei um livro e li até a página 30. A motivação que era conhecer a ideia do autor e aprender sobre aquele comecinho daquele assunto ainda existe? Já foi, né? Já foi, acabou. Já conhece o autor, já sabe do que ele fala, o jeito que ele fala. Agora, o que eu tenho que ter? Uma nova motivação para continuar o restante do livro. Então, o que faz a pessoa começar uma dieta é uma motivação. Mas o que faz ela continuar é outra. O que faz a pessoa começar a estudar ou para concurso é uma motivação. O que faz ela continuar é outra. O que faz uma pessoa começar a correr é uma motivação. O que faz ela continuar é outra. O que faz uma pessoa se inscrever na academia e começar é uma. O que faz ela continuar é outra. Então, entendo o que eu vou te falar. Passa a olhar para a tua vida. O que te motivou para agir no começo não necessariamente ou provavelmente não te motivará para continuar. Aí o que acontece? A pessoa acorda e fala assim, ai, perdi a força de vontade, perdi a motivação daquilo, perdeu mesmo. E perdeu mesmo. Isso, boa. E perdeu mesmo. Agora o que ela tem que fazer? Só que parece que não tem mais jeito, né? Ela perdeu a motivação pra começar. O que ela tem que fazer agora? Encontrar a nova motivação pra continuar, né? Pra continuar. Então para e se pergunta, o que vai me fazer motivar pra continuar agora? O que me motiva agora? Então, por exemplo, no meu caso, eu achei no livro, né? Eu ano passado, eu li mais ou menos mil páginas no ano passado. Mil de livros. Mil. Mil páginas, sabe quantos livros eu li com mil páginas? Você sabe, né? Eu sei. Um. Um livro completo. Todos os outros eu comecei e parei. Por quê? Porque eu estava perdido na minha motivação de começar. E aí eu descobri uma motivação pra terminar. Eu me desafiei esse ano a terminar X livros. E isso me motiva a ter meta. Isso me motiva. Motiva quase todo ser humano, né? Ter uma meta, ter um propósito, tá? Tem um pra quê que a gente já vai conectar pro terceiro item. Isso me motiva pra continuar. Terceiro não, com terceiro e quarto, na verdade. Isso me motiva pra continuar. É, motiva tanto que é até engraçado, né? Um bastidor aqui que eu conheço, né? Já sei o que você vai falar. Pode falar, vai. Jerônimo tá lendo um livro agora que ele não vai recomendar pra vocês, porque ele começou o livro. Duas estrelas. Esse livro, vou dar duas de... O meu aplicativo que eu uso, ele dá de 1 a 5 estrelas pra avaliar o livro. Vou dar duas estrelas pra esse livro. Cara, e aí ele começou o livro, e aí ele percebeu que o livro é chato pra caramba. Muito chato. Que o autor fez um baita livro maravilhoso, e ele se apaixonou e foi comprando outros livros do autor. Todos, eu comprei todos. Todos que eu achei do cara, eu comprei. E aí, Jerônimo mede tudo, né? E aí ele tá no segundo livro, e ele tem um aplicativo que diz quantas horas falta pra que ele termine esse livro. E aí ele pega e ele faz, caramba, 1 hora e meia pra terminar esse livro chato. Vai, vou terminar esse livro chato. E aí ele tá meia hora de terminar o livro chato. Só que a expressão dele, ele pega o livro e faz, vou ler. Agora é mesmo, agora falta 58. Eu tô me arrastando nesse livro. E isso quer dizer o quê? Eu digo, troca de livro, pelo amor de Deus. Ele faz, não, vou terminar. Mas por quê? Porque a minha motivação, meu motivo pra ação esse ano é terminar os livros. Você vê a força de você ter uma motivação... Certa pra aquele momento. Pra aquele momento, né? Perfeito. Porque é muito legal, é muito incrível essa visão, essa explicação. Porque, de fato, a gente tem essa sensação de que, cara, comecei, agora a motivação passou. Ah, não sei não, se eu vou não. E aí você fica pelo caminho, né? Então é reconhecer que você precisa de outras motivações. E outra coisa, né? E outra coisa, né? As pessoas às vezes falam assim, é... Pô, mas tu vai terminar um livro chato? Eu não preciso terminar todos os livros chatos. Mas a minha motivação neste momento é terminar os livros, né? Terminar os livros. Tô na frente do tempo, né? Eu já li mais do que duas mil páginas agora. Então eu já li mais do que o dobro. Estamos gravando esse podcast em julho. Eu já li mais do que o dobro que é 2019. Com uma única mudança, 20 e 80, mas esse é o próximo passo. Vamos falar do próximo passo. Então já fala do próximo passo. Beleza, o próximo passo é Lute Batalhas que você possa ganhar. Aí vem a história do 100 e 100 e o 20 e 80 que eu ensino na comunidade no comando, né? Aliás, se você ainda não se inscreveu pro desafio de 21 a 27 de julho, gratuito. Eu poderia te cobrar por ele tranquilamente, porque valeria mil, dois mil reais. E pra você vai ser gratuito. Se inscreve lá, não deixa... Esse mês, julho. Pô, parar. Dá até um pause no podcast agora. Clica aí no link e vai lá. 21 a 27 de julho. Jerônimo, eu tô ouvindo no dia 24 de julho. Vale a pena e ainda... Vale. Vale. Né? Vale. Se você assistir um dia, já vai ter valido a pena. De preferência, assiste todos, porque é uma... É uma crescente, né? É uma crescente. Uma coisa conectada com a outra. Mas de onde você entrar, você vai dali pra frente. Então se inscreve. Vamos esperar a parte. Vamos falar de outro assunto, enquanto o cara... Alguém quem tá ali vendo, se inscreve. Vamos falar de quê? Canta uma música aí. Canta uma música. Que música você quer que eu cante? Porque eu sou multipoliglota, né? Em canto, né? Eu canto várias categorias, né? Basicamente isso. Nossa, eu lembrei daquele comediante que ele fala línguas. Como é que é que ele fala? Nossa, é muito engraçado. Multipoliglota. É o... Era aquele taxista, né? Era o taxista, né? É, é, é. Era o taxista. Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele também. Silas Simplesmente. Silas Simplesmente. Ele fala línguas. Ele fala línguas. Eu falo línguas. Então beleza, você já deve ter se inscrito. Espero que você tenha se inscrito, que chega daqui. Daqui a pouco o pessoal vai embora do podcast, que a gente não voltou. Vamos ao terceiro passo? Lute as batalhas que você possa ganhar. É mais ou menos a lógica de você ter uma espada pra lutar. Enfrente dragões. Dragões. De novo, esse enfrente dragões. Enfrente dragões que você consiga vencer com a tua espada. Não vai enfrentar dragão. Você tá com uma espada. Às vezes o cara tá um tempão perdendo toda a batalha. A espadinha dele é desse tamanho. E ele vai enfrentar um dragão gigante. Ele vai enfiar a espada no dragão. Não vai fazer nem cócegas no dragão. E ele quer lutar contra o dragão. É a história do Sen Sen. Vai ser engolido. Eu vou dar alguns exemplos de Sen Sen que cagam a vida da pessoa. Alguns. Bem rapidinho. O cara tá 30 quilos. O cara, a mulher, tá 30 quilos acima do peso. E quer trincar o abdômen. Quer ficar todo rasgado, rasgada. Cara, você sai... Aí o que ele faz? Isso é 100. Eu quero sair... Eu quero ter 100% do resultado. Eu quero sair de onde eu tô pra tá rasgado, rasgada. Isso é o primeiro 100. E o segundo 100. E eu vou usar 100% do meu esforço pra isso. Eu vou acordar cedo. Eu vou malhar. Eu vou malhar duas horas por dia. Eu vou fazer jejum intermitente. Eu vou fazer dieta low carb. Eu vou não sei o que. Eu vou blá, 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 blá. E começa. É igual começar uma maratona dando dispara. O cara... Já começa no sprint. O cara aguenta 800 metros. A maratona tem 42 quilômetros. Ele não vai chegar. Não tem como ele chegar. Não tem como. Entende? Ele pode até sair na frente. Caraca, olha aquele cara ali. Líder da prova. Até o 800 metros. No 800 metros ele cai sentado. Todo mundo passa e continua. O que eu quero te dizer com isso? Isso é o 100-100. O que é o 20-80, Pathy? É o que a gente ensina na comunidade no comando, né? Qual é a estratégia que vai me fazer me botar 20% de esforço... E ter 80% de resultado. Porra, já, mas eu quero ter 100%. Só que ouve o que eu tô te falando. O que é que é mais fácil? Você rasgar, trincar o abdômen, ficar todo cheio de músculo. Quando já tá no seu peso ideal ou partindo de 30 quilos acima? Então, antes de focar em ficar rasgado, foca em ficar no peso ideal. Antes de você... Aí o cara tá devendo 15 mil reais. Entre cartão de crédito, empréstimo, empréstimo consignado, 15 mil. Aí ele quer virar um investidor da Bolsa de Valores que vive de renda. Aí o que acontece? Ele tá devendo. E ele foca nisso. É tão distante. A curva dele é muito agressiva, né? E aí o que acontece? Ele não chega. Ele se frustra. O que é mais simples? Para pensar comigo. Você sair de dever 15 mil pra se tornar... De sair de 15 mil pra se tornar um investidor da Bolsa de Valores, um trader, babá, babá, babá? Ou você sair de ter mil reais guardados pra se tornar um investidor? Já tem até o dinheiro pra começar. É. Entende? Ali, daquele passo pra frente, você tomou uma nova decisão. Você criou uma nova meta, né? Óbvio. É muito mais fácil você sair de estar... Você não criar algo tão pesado assim de... O pessoal deve ter acompanhado, né? Eu fiz o desafio de eliminar 5 quilos em um mês. Eliminei 5,200 em um mês. Com a estratégia 20 e 80. Muito mais fácil eu sair do peso que eu tô agora, né? 5 quilos abaixo. Cara, eu vou... Vou trincar o abdômen. Não é meu objetivo, mas vou trincar o abdômen. Muito mais fácil agora do que quando eu tava 5, 6 quilos acima do meu peso ideal. Entende? Esse é o ponto. O que é muito mais fácil? Eu investir na Bolsa devendo 15 mil ou investir na Bolsa tendo mil reais pra investir? Já sendo uma pessoa saldo positiva. A lógica é muito mais fácil. Então, isso é o 20 e 80, entendeu? Isso é muito mais fácil eu passar num concurso se eu já tenho o hábito de estudar? Ou partindo de um cara que nunca nem leu na vida? E esse princípio... Você tendo clareza esse princípio, você já consegue fazer muita coisa acontecer, né? Nossa senhora. O pessoal da comunidade no comando entrou, não tem muito tempo e já tem muitos depoimentos de conquista, muitos depoimentos de emagrecimento, entrega de TCC que não conseguia, salvar casamento, ler 5 livros em 3 meses que não lia, gente que leu um livro que não lia em 10 anos, gente que já foi promovido na empresa, gente de tudo que é lado. O mundo hoje é do conhecimento e da transformação, é tudo muito acessível, né? Pra tudo que você quiser fazer na vida, já existe alguém que criou um método pra isso. Você pode ir na tentativa e erro? Você pode pegar um método que você vai mais rápido, né? Deixa eu te falar uma coisa verdadeira pra você. Eu não tô criticando ninguém por isso. Se você já é frequentador daqui, já sabe que aqui não é o lugar que a gente fala mal dos outros. Se fosse, você já teria ouvido, você nunca me ouviu falar um nome falando mal por aí. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que a gente paga um preço por isso. Porque é muito mais fácil te vender o abdômen trincado do que tá dentro do peso. É muito mais fácil te vender, ser um milionário da bolsa, do que eu te vender... Parar de ter dívida. Parar de ter dívida, entende? Porque as pessoas não querem comprar, parar de ter dívida. Elas querem comprar, são milionários, tem uma Ferrari, morar numa cobertura, trabalhando uma hora por dia na bolsa de valores. É isso que elas querem comprar, entende? Então isso que as pessoas, em geral, a média, a manada, o rebanho, quer comprar isso. O rebanho não quer comprar o que você planta, você colhe. O rebanho quer comprar... 100% fácil. 100% fácil. 100% de resultado, 100% fácil. O que eu tô prometendo é 20% de esforço com 80% de resultado. A pessoa não quer. Porque, ah, eu não. Se eu vou me inscrever num treinamento de Jerônimo que eu vou só ficar no peso, vou me inscrever no do outro que eu vou trincar o abdômen. Ah, vou me inscrever num treinamento de Jerônimo que eu vou sair da dívida? Ah, não. Eu vou me inscrever no outro que eu vou ficar multimilionário. Entende? Então a gente paga um preço por isso. Mas eu prefiro manter o que eu acredito, que é o que eu aplico na minha vida, na sua vida. Jerônimo, então você tá dizendo que quem vende e fica milionário na Bolsa tá mentindo? De jeito nenhum. Não tô dizendo isso. Tem muita gente que fica milionário. A Bolsa diz que existe um estudo que mostra que em torno de 10% das pessoas ganham dinheiro na Bolsa. 90 perdem. 10% ganham. Então existe o 10% que ganha. Eu ganho dinheiro na Bolsa. Então, por exemplo, no meio da crise, eu tenho uma carteira que eu brinco. É um videogame, meu. É um videogame de gente grande. Eu peguei uma quantia e botei pra investir na Bolsa. De brincadeira. Pra poder brincar. Eu consegui faturar 18% de crescimento nessa minha carteira no meio da pandemia. Até agora. E até parei a Bolsa, não tenho tido tempo. Se eu não fizer mais nada, a minha carteira faturou 18% em 2020. Se eu não fizer mais nada, deixar ela parada já cresceu 18% em 2020. Então entende a lógica? Cara, eu não sei. Eu não faturei, não dobrei minha carteira, mas fiz 18% quando todo mundo aí tá brigando pra fazer 1% ao mês. Eu fiz 18% em dois meses. Entende? Então é essa lógica do 20% a 80% que faz toda a diferença. E melhor, né? Sem estresse, né? Porque a galera se estressa muito. Mas vamos voltar? Acho que ficou claro pra você. Então lute batalhas que você possa vencer. Não caia na tentação do 100% a 100%. 100% de resultado com 100% de esforço. Foque no 20% a 80%. 20% de esforço. É um cenário mais vencedor, né? Claro. Um cenário mais vencedor. E aí quando você venceu esse, estabelece o próximo. E o próximo pode ser na mesma área. Não, Jana. Você vai ter motivação de novo. De novo. Vai ter uma conquista de novo. Fechado? Vamos pra quarto e último passo? Qual é o quarto passo? Quarto e último passo, ele tem um pouco a ver com tudo que a gente falou. Mas ele não é uma brincadeira. E ele não é pra estar no papel. Ele é pra estar na cabeça. Ou se é pra estar no papel, é pra estar colado no teu espelho. Tudo na vida, a gente vai se perguntar pra quê? E se você não se pergunta, é porque nem existe o teu pra quê. Então, por exemplo, eu tô deitado jogando um celular. Joguinho de celular. É gostoso? Claro que é. Ele é feito pra ser gostoso. Ele é feito pra te prender. Ele é feito pra você não usar a sua mente demais. Ele é feito pra você ficar ali, né? Candy Crush. Ele tem um baita desafio de você puxar uma frutinha pro lado. Pra quem já jogou. Puxa pro outro. E aí, de repente, o celular faz... Sugar Crush. Ele é feito pra te prender. Ele é feito pra te dar dopamina, fácil e viciar. Ele é feito pra isso. Não é um vício, mas é um vício. A vida podia ter esses barulhinhos, né? O dia, né? Seria tão mais fácil. Ganhar o dinheiro. Aí, o cara na festa. O cara na festa. Exemplo que cedeu, né? Venci o brigadeiro. Aí, o cara... Não, não quero um brigadeiro, não. Sugar Crush. O mundo fazia um efeito assim. As pessoas ao redor batiam palma, né? Só na dopamina. É, ó. Ia ser bom. Mas não é. Então, o que acontece? Você tá deitar na cama, jogando um joguinho. Tem um joguinho que me prende, às vezes, né? Que se eu me distrair, eu passo o tempo nele. Que é o das bolinhas que vão quebrando os bloquinhos. Porque ele faz um barulhinho e vai quebrando os bloquinhos. Aquilo ali, cara, você precisa só botar o teu dedinho, larga o dedinho, sai um monte de bolinha que vai quebrando tudo. Cara, isso é tentador. Você fica duas horas ali. Então, você precisa ter um... Pra quê parar aquilo e fazer o que você precisa fazer? Pra quê? Então, você vai ser distraído por tudo que é gostosinho na vida. Tudo que é gostosinho na vida. Pra quê que eu não vou ver uma série de Netflix e vou ler um livro? Porra, mas... Se a gente sentar em família ali pra ver uma série de Netflix, é boa pra caramba. Mas, Jornal, você tá dizendo que eu nunca vou ver uma... Não tô dizendo que você nunca vai ver uma série. Tô dizendo que na hora... Você sabe, é a hora que você devia estar estudando, devia estar malhando, devia estar trabalhando, devia estar evoluindo e tá vendo uma série de Netflix, tá navegando à tua na rede social. Pra quê que você vai fazer isso? Pra quê que a gente vai acordar hoje, né? E gravar um podcast pra ir... Pra quê que a gente vai fazer isso? Então, por exemplo, tem um treinamento nosso, eu não vou te falar de detalhes, porque aí é a nossa vida pessoal, beleza? Às vezes a gente fala mais da vida pessoal do que deveria, às vezes. A gente recebe mensagem da família, gente, vocês falam muito da vida de vocês, né? Mas essa eu não vou falar, mas eu vou te contar o meio bastidor, vai, né, pra gente aqui, nós aqui. Sem nem o que é. Só nós aqui. Não, o nosso pra quê, né? A gente teve um treinamento que a gente fez, um treino que a gente ofertou, e a gente tava numa fase cansado, né, Paty? A gente tava numa fase, tipo, não tava uma melhor fase. Naquele momento a gente tava um pouco cansado, né? E aí a gente parou e falou assim, cara, pra quê que a gente vai fazer isso? E a gente achou o nosso pra quê. E aquilo, eu não acordava mais pra fazer um treinamento, pra dar o treinamento. Eu acordava pra conseguir o pra quê, pra quê que eu tava fazendo aquilo. Então é muito diferente. Faz muita diferença. Muita diferença. Entendeu? Uma coisa é você acordar pra não comer brigadeiro. Outra coisa, foi uma cliente minha. Te faz andar quando todo mundo mais pararia, né? É isso. Eu lembro uma cliente minha que falou assim, ah, eu não quero mais emagrecer. Eu quero emagrecer pra ver na balança 20 quilos a menos. Bullshit. Besteira. Mentira. Claro que... Duvido. Ninguém quer emagrecer pra ver 20 quilos a menos embalanço. Você quer emagrecer pra eu botar uma roupa que não cabe mais. Você quer emagrecer pra eu voltar aí na praia de biquíni ou de sunga que você não ia mais. Ou você quer emagrecer pra... No caso dela, o que que era? Queria que o marido voltasse a desejar ela. Cara, na hora que você acha o teu pra quê, pra quê que você não vai comer aquele brigadeiro? Ah, porque eu quero ver a balancinha pesar menos. Bullshit. Besteira. Balela. Rebanho. Rebanho. Quer ser guerreiro? Quer ser guerreiro? Olha pra aquele brigadeiro e fala assim, eu não vou comer essa merda porque eu quero que meu marido volte a me desejar. Eu não vou comer essa merda porque eu quero que meu filho não fique sem pai porque eu tô comendo um monte de besteira com colesterol óptico e vou morrer de infarto, de não sei o quê. Então eu não vou comer essa merda pro meu filho não ficar sem pai. Eu não vou comer essa merda pra minha mulher ou meu companheiro não ficar solteiro e solteiro. Aí teu objetivo ganha força. Aí é um pra quê forte, entendeu? Aí fica nessa merdinha de Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas não é um pra quê que tira ele da porra do negócio. Então quer sair, quer parar de fazer as merdas que você tem feito e finalmente começar a terminar? Tenha um pra quê que realmente te mova adiante. Senão vai ficar no iê, 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 no rebanho que começa e não termina. Perfeito. Faz sentido pra você, Paty? Faz sentido e esse quarto passo fecha com muita intensidade porque isso traz muita força pro seu objetivo. Isso que faz você continuar quando todo mundo mais... Todo mundo mais pararia. Pararia. Verde. Verde é uma brincadeira aqui de casa. Aí a Paty não pode falar mais quando eu falo o nome dela três vezes. Falei já uma da Paty, já falei duas. Queria te dizer, e pra quê que você vai se inscrever no desafio, no comando? Pra quê? Pra que você seja tudo aquilo que você poderia ser. Pra que você assuma o comando da sua vida. Porque é só assim que você vai realmente ser tudo aquilo que você poderia ser e viver uma vida que vale a pena ser vivida. Tô te prometendo cobertura duplex, Ferrari na garagem, trabalhar só uma hora por dia? Não. Tô te prometendo que você vai plantar e você vai colher com orgulho daquilo que você quer pra tua jornada de vida. Orgulho seu, orgulho do seu criador, orgulho das pessoas ao seu redor. E aí depois que você chegar nesse patamar, você vira o que você quiser da tua vida. Eu sou esse cara. Paty não pode... Ih, falei a terceira vez. Agora você pode falar. Um abraço pra você. Eu te vejo no próximo podcast, mas especialmente eu te vejo na semana do desafio no comando. E vamo. Vamo. Tchau. Tchau.